Cobra Downloads 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 Olha o coração, carão, olha o coração 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 E vem mamãe Olha o coração, carão, olha o coração Olha o coração, carão, olha o coração 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 Pega a sua procura, vacilo na quebra da galera desde cima Pego emprestado porque, por quê? Pego fiado porque, por quê? Pego emprestado porque, por quê? Vacilou! Pego fiado porque, pego emprestado porque, cota isso! Você perdeu, perdeu, perdeu Para fechar, para fechar, para fechar Perdoei, meu pai, perdoei, meu pai Sua cara caiu, meu rapaz Ficou pequeno, ficou estranho Ficou pequeno Ficou pequeno, ficou estranho Sua cara caiu, meu rapaz Ficou pequeno 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 Cara, caramba Cara, cara, ô Vou contar uma coisa Você, você, você Comprei um vinho de gelo, só daí eu desci Chegou, chegou Valeu, bubu Verdinho, mochão Verdinho, mochão Tá descendo, tá descendo Arreia, arreia, arreia Chão, 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 chão Vai, 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 vai Chão, chão, chão Chão Comprei um fit de estilo, só daí eu desse verão Joguei um farochê no ano de soltar e emoção Tendo solada, pode abrir Chão, 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 chão Chão, chão, chão Chão, eu tô sentindo, hein? É, meu Deus Arreia, arreia Tchau, 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 tchau E aí, adeia, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A riradeira do céu é riradeira Agora aquele carro vai fugir Olha eu comprei o que diz Do salário desse vento A única banda que faz isso Se chama Guento é Guento Metrônomo O metrônomo O adicente do guerra Tamo junto Tamo junto Abraço bailando 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 Você é, você é, você é, mamão Show, 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 show Marre, 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 marre Show, 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 show Niesli na guitarra, onde? E? Tamos Show, quase, oi Parceiro João, vê de longe aí, ó Tá com a gente hoje, de verdade Sabe que eu não boto pra fora, né? É, 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 valeu F伝-"V-te vê de longe mesmo, aí ó Cadê o outro aí com você?" Cadê o outro? Cadê o outro? Quer comer, quer beber, se esconder no meu futebol Na roleta onde é Mas olha, diz que tá passando mal Tô ligado nessa forma, deixa eu botar meu xerão Música 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 Amanhã eu também dar de guia, pegar o papai aqui, geral, 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 geral Qual, 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 qual Qual, 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 qual 기 shik imbra Eu não senti Agora acelera, acelera, acelera Já vem pra cá compaixo Jocou até o grito Já vem pra cá compaixo Jocou até o grito Agora vem pra mim Vem pra cá Vem pra cá compaixo 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 A galera in faca-iniza Bom, bom, bom Brasjeta no grau Brasjeta no grau Brasjeta no grau Brasjeta Sim, sim, sim Para dormir Brasjeta no grau Brasjeta no Tr itsade Todo mundo kalian esmerde Alô, Marcos, eu me vejo Toma, Mute Eu vou cantar uma música aqui também É uma das músicas mais bonitas que tem no cenário do pagode hoje Independentemente de eu ser também um representante da música baiana Pagode em si Eu vou cantar essa música porque realmente é muito show de bola E vem de uma galera humilde que tem todo o nosso merecimento, o nosso respeito Mas a gente vai sempre cantar E é mais ou menos assim, ó Ô dona desse imenso Me peco nesse teste Deus olhos que não te vejo Eu fico maluco Graças a Deus, irmão, você tá aí Viu, irmão? Cadê seu cantor? Vai casa? Tô na próxima e ele vem brincar com nós, viu? Seus olhos que me piratizam Eu fico maluco Eu fico maluco Eu fico maluco Eu fico maluco Meus olhos que me piratizam Sabe parceiro Ed, quebra É pra você descer cabrado É pra você descer cabrado É pra descer, descer, descer É pra você descer cabrado 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 Sabe de biceira, sabe de bogueira Eu tenho a canivona pra você descer cabrado Chega o bote, tamo junto Ou curte o som da sombra, descer É pra você descer cabrado Quebra, pra você, meu seu cabra Quebra, pra você, meu seu cabra Pra descer, descer Quebra, pra você, meu seu cabra Baixinho, baixinho, baixinho Vem mãe Se elas gostam, eu sou delas Elas bebem, papai tá Vem mãe Vem mãe Vem mãe Vem mãe Vem mãe FG Vem mãe Vem mãe Vem mãe Vem mãe Se a muda se veste acompanha o sol Vem mãe Vem, vem mãe Vem mãe Vem mãe A, they happy with you Somo da Cinez Tô precisando meter Tô precisando meter Tô precisando meter TPM de O Ela fica em casa sem fazer nada Ela diz que tá estressada Diz que tá na TPM que hoje não vai rolar Ela fica em casa sem fazer nada E ainda diz que tá estressada Diz que tá na TPM que hoje a noite não vai rolar Mas eu te digo mulher De TPM eu sempre estou Ela não entendeu nada Ficou preocupada, fora e pensa Mas eu te digo mulher De TPM eu sempre estou Ela não entendeu nada Ficou preocupada, vem de caldo TPM de O Tô precisando meter Tô precisando meter Tô precisando meter Tô precisando meter TPM de O Oh mea voz, mãe TPM é T Baia群 Tô precisando meter Ficou preocupada, vem de caldo Tô precisando meter Ficou Tô precisando meter Mas eu te digo mulher, de TPM eu sempre estou Ela não entendeu nada, ficou preocupada, parei e pensou Mas eu te digo mulher, de TPM eu sempre estou O som negou TPM de hora Obra Download Tô precisando meter Tô precisando meter Tô precisando meter Tô precisando meter TPM de hora Quero 71411989 A 5 pra não soar Tô precisando meter Tô precisando meter Ela fica, 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 fica Ela fica em casa, não faz nada Ela diz que tá estressada Alô FG, toda galera sou, mostrando retiro naquele abraço Ela fica em casa, não faz nada Rola nada Tô precisando meter, tô precisando meter 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 Minha ideia está batendo Não é sempre tão bom como a gente imagina Não é sempre exatamente como queremos, como sonhamos Como pretendemos Mas sempre e pra sempre e pra sempre verdadeiro Na favela eu nasci, na favela eu me criei Depois eu entrei na vida do crime, só eu que me salvei Mas o tempo é meu mestre, só ele que vai desprar O que o que o que faz, acima dos homens Só que eu vou ajudar nesse mundo O que 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 o Vem, 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 vem Vem que já é a praça, me derramar Como é, minha ideia, tá batendo Pelo certo, que tem Vem, vem, tá batendo Pelo certo, que tem Minha ideia, tá batendo Pelo certo, pelo certo O carro da favela nasce Lembro do tempo em que eu era criança Ficava sem vontade A miséria era de verdade Não tinha carro nem vacidade Mas o tempo é meu bem É ele que vai nesse frato Foi tudo que vive e que faz Acima dos homens, só depois de jogar nesse mundo Refleto de falha, de tosse Só querem ganhar, chega pra cá E abraça minha ideia Como se o outro se joga, se joga Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Abraça minha ideia Como se o outro se joga, se joga Vem, vem 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 Olha o boz Olha o boz Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ponga na favela Vem, vem Percussão Turmiu Trola Borburga FG Esqueleto Farão Nermonias Liesri Fude, maridinho no cavalo E esse, esse fenômeno vai ser o trabalho É o sucesso do cavalo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Além de toda a minha banda, muito obrigado Obrigado também a minha produção Obrigado a ele, Malote Impulsão 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 ical O que mais gente gosta, você gosta? Gostar que o pai volta, volta Virão de casa com o피 Nossa V OUTRO Virão de casa com o bliçao Volta, volta Virão de casa com o whoaka VHz Virão de casa Volta, volta 071414199 Outro nome Assim Alô Diego Tatu Tamo junto mePR Eu sou, 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 eu Um dos melhores fãs de pagode Um dos maiores trubes Toda a galera do baileiro do Robeson Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Obrigado gente, obrigado gente Obrigado gente Obrigado Obrigado Bota, 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 bota Bota, 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 bota Putam agora um dos melhores swings Vai lá TAMICER 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 TAMICER